...impóstomo ao Rafael Renzel, aos queridos Rafael Renzel, que será homenageado durante... ...de silêncio ao nosso grande companheiro Rafael Renzel. Jogou na entrada da área, vem chute pro... Nooooh, bola pra fora do Gustavo... Ataque, ótima movimentação do Ian e do campanhário, a gente viu como... Costa autorizado, correu pra bola, levantou na marca do pênalti, tirou a defesa, Voltou, vem chute, provou, bola pra fora do Reis! Eduardo levantou na área, subiu pra cortar o Derlan, vem de novo, bicicleta! E a defesa do Bruno Grassis. Mitru correu pra bola, Ian preferiu, toque, rasteiro, Everaldo dominou, girou, bateu, rasteirinho pra fora! Everaldo, rapaz! Nossa, se tá iluminado, ele e Carlos bateu, um palácio lá dentro! GOOOOOOOL! 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 O Quente no meio da rua, ela que comatou o goleirão, um pra Chape! Zero pro Criciúma! Zero pro Criciúma! Levantou pro Everaldo, a bola subiu! Que que é isso? Bruno Grassi! Vantagem, Eduardo passou, cruzou, sobrou e Mendola, dentro! GOOOOOOOL! 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 Pro Criciúma, bateu no zagueiro, Eduardo, hein? E o zagueirão vacilou, o Gustavo não, 2 a 0, olha a jogada do Bruno Pacheco pela canhota, tocou na entrada na grande área, Everaldo e Mendol, bateu pra fora o Gustavo Campanharo, correu pra bola, levantou, segunda trave, tapinha do João, voltou no Vinícius e Mendola, dentro! Sandro! Sandro! GOOOOOOOL! Tô na coxa, bateu, Sandro, mergulhou, diminui pro Criciúma, 2 pra Chapecoense, 1 pro Criciúma, o zagueirão do Kaique, vem cruzamento, levantou na área, segunda trave, o toque de cabeça lá dentro! GOOOOOOOL! A bola sensacional do Kaique, caprichou hein Kaique, não tá de brincadeira! 0 a 0 lá em Criciúma, vai pra pênalti, olha a Chape chegando, voa o Bruno Grassi! Defesa bonita do goleiro do Criciúma, boa jogada, levou na linha de fundo, vem cruzamento, emendou, pra fora! Eduardo pelo lado direito, 44, levantou na área, o goleiro ficou! Salvou, largou, emendou lá dentro! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! E aí ó, ele chega emendando, entrando praticamente com um bole e tudo! 3 pra Chapecoense!